Oi gente, boa noite. Há pouco saiu a decisão do STF. Eu quero dizer a todos os amigos, estou muito contente, feliz pela batalha que travamos, pela visibilidade que nós demos para esta causa. Apesar de acharmos ainda juridicamente uma situação injusta, principalmente com o meu amigo Franskin, nós queremos, quero deixar claro que nós estamos aí na luta e firme, tá? Obrigado a todos. Oi gente, boa noite.